Casas de Glória tem a honra de receber o pastor Mário Vega, um salvadoreño, líder da Missão Cristã Internacional Elim, uma das maiores igrejas do mundo, com sede em São Salvador, impactando a vida de mais de 80 mil frequentadores em El Salvador e ao redor do mundo. Além do seu notável trabalho pastoral, Mário Vega, também autor do livro Vá para a Cidade Grande, oferecendo uma análise profunda sobre como Deus se preocupa com a vida espiritual das cidades, utilizando o relato de Jonas sobre a grande cidade de Nínive como base. Este livro é uma excelente reflexão sobre o engajamento da igreja e das células em contextos urbanos. No livro Paixão e Persistência, Joel Comiskey relata a história da maior igreja em célula das Américas, pastoreada por Mário Vega, e como ela tem transformado a sociedade de São Salvador, outrora grandemente assolada pelas guerrilhas. Que a experiência, o testemunho e as reflexões do pastor Mário Vega nos inspirem, e que cada um de nós saia daqui com um coração fervoroso, desejando ver a glória de Deus em cada encontro de célula. Vamos juntos nessa jornada de fé e transformação. Que benção. Eu estou animado porque eu creio que Deus está nos empurrando para ganhar pessoas para Jesus. Quantos creem nisso? Deixa eu dizer algo. Você vai ganhar muita gente para Jesus. Movimento de célula se trata disso, gente. A gente entrar na casa das pessoas e levar a glória de Deus para lá. E eu creio que nós vamos fazer isso. Se cada um entender o seu papel no reino, a gente pode muito mais. Eu acredito numa igreja que cresce não porque tem um pastor eloquente, ou porque tem uma banda famosa. Eu creio no sacerdócio universal de todo crente. Você vai fazer discípulos de Jesus. Se cada um de nós aprendermos a fazer isso, nós vamos impactar essa cidade com o poder de Deus. É disso que se trata esse movimento. Levarmos a glória de Deus para dentro das casas. E cuidarmos bem da igreja que está crescendo. Eu não consigo cuidar de todo mundo. Mas se você me ajudar um pouquinho, cada um ajudar, nós conseguimos cuidar de todo mundo. Quantos creem nessa visão? Amém? Hoje nós temos o privilégio de ter conosco o pastor Mário Wege. Um homem de Deus que participou de um avivamento, um despertamento em El Salvador, através desse movimento de equipar pessoas para pregar o Evangelho. Um homem simples, vocês vão ver aqui. Vai apresentar a mensagem com simplicidade, mas de forma muito especial, nos empurrando para cumprirmos os propósitos de Deus. Queria que a igreja recebesse com uma salva de palmas nosso convidado especial, o senhor Mário Wege. Que Deus te abençoe muito. Que Deus te abençoe, irmãos. Quero saludar as pessoas que não havia conhecido antes. Hemos estado durante esta conferência celular. Nós estivemos durante esta conferência celular. Desde o dia de hoje. Desde quinta-feira. E aqueles que não haviam podido vir. E aqueles que não puderam vir. Que bom que agora você está aqui. Que bom que agora você está aqui. E me dá muito gosto saludar-lhe. E é um prazer poder cumprimentá-lo hoje. Quero agora invitar-lhes a abrir a Palavra de Deus. Quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus. E o vamos fazer no livro dos Hechos dos Apóstolos. E faremos no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo número 20. Capítulo número 20. Muito bem. Se você já estiver aberto, diz Atos capítulo 20. Versículos 22 a 24. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Estas palavras que acabamos de ler, foram pronunciadas pelo apóstolo Paulo. Este era o momento quando ele se estava despedindo dos anciãos de Éfeso. Esse foi o momento onde ele estava se despedindo dos anciãos em Éfeso. De certa forma, tem-se considerado que este discurso de Paulo é um discurso de encerramento do seu ministério. Não porque ele pensasse que esse era o final do seu ministério, Sino que as condições que se dieron, Mas as condições que estavam ao redor dele, Hicieron de este seu discurso final. Fizeram que este fosse o seu discurso final. E em ele o que ele faz é um resumo, De o que havia sido seu trabalho na cidade de Éfeso. Esta era a cidade onde Paulo se havia detenido mais tempo. Realmente Paulo não se detenia muito em as cidades onde fundava igrejas. Às vezes ele estava por um ano. Às vezes ele passava um ano. Às vezes só por uns meses. Às vezes alguns meses. No caso de Tessalônica, Ele estuvo só por umas semanas. Ele apenas passou algumas semanas. Mas no caso desta igreja aqui de Éfeso, Ele permaneceu durante três anos. A nós também nos pareceria que esse era um tempo curto. Também isso nos soaria como um tempo curto para nós. Mas para Paulo foi a cidade onde mais tempo ele investiu. Não obstante, para Paulo, essa foi a cidade que mais tempo ele investiu. E estas palavras são a sua despedida desta igreja. E essas palavras são a sua despedida desta igreja. E ele está compartilhando o que é o que ele pensa fazer agora. E ele compartilha com eles o que ele pensa em fazer agora. Como ele visualiza o futuro. Como ele visualiza o futuro. E destas palavras que ele diz. E destas palavras que ele fala. Nós podemos obter muitas ensinamentos. Nós podemos obter muitos ensinos. Porque Paulo sempre foi considerado um modelo. Porque Paulo sempre foi considerado um modelo. Um modelo não só para ministros do Evangelho. Um modelo não apenas para ministros do Evangelho. Sino que em geral para os creyentes. Mas em geral para o cristão. Paulo é uma das figuras mais admiradas do cristianismo. Provavelmente é de quem mais nós falamos após Jesus. A maior parte dos livros do Novo Testamento. Foram escritos por ele. E isto é o que faz com que sua vida seja tão importante. E é isto que faz com que sua vida seja tão importante. Por isso é que quando lemos estes versículos. Por isso é quando nós lemos estes versículos. Donde ele está resumindo o seu trabalho. Encontramos aí muitas pérolas preciosas. Encontramos aí muitas pérolas preciosas. Enseñanças que podemos levar a nossa vida. Ensinos que podemos levar para as nossas vidas. Princípios que podemos colocar em prática. Princípios que podemos colocar em prática. Para assim poder continuar o ministério. De la mesma maneira que Pablo lo hizo. Da mesma forma em que Pablo fez. Pablo foi uma pessoa que fez muito para avançar o reino de Deus. Paulo foi uma pessoa que fez muito para avançar o reino de Deus. Ele fundou muitas igrejas. Quando escreve a sua carta aos romanos. Ele lhes diz que desde Jerusalém até Ilírico. Tudo lhe encheu com o evangelho de Cristo. Ilírico se ubicava. Estava ubicado. Em o que nós conhecemos como Albânia. No que nós conhecemos como Albânia. É dizer que desde o Médio Oriente até Europa. Ou seja, desde o Oriente Médio até Europa. Ele havia logrado esparcir o evangelho. Ele conseguiu levar o evangelho. E isto o fez em um período curto de tempo. E ele fez isso em um período bem curto de tempo. Isso nos deveria levar a pensar. Qual foi o segredo desse homem? Qual foi a chave para poder ter feito tanto trabalho? Em suas cartas ele o menciona. Ele diz que havia trabalhado mais do que todos. O Senhor o havia abençoado. E nessas palavras que hoje nós lemos. Podemos encontrar algumas dessas chaves. Podemos encontrar alguma dessas chaves. Porque eu acredito que esse seja o anseio que nós temos. E é que o evangelho possa encher todo o mundo. Que o evangelho possa saturar a cidade de Curitiba. Mas também o estado do Paraná. E todo o Brasil. E toda a América do Sul. E em geral o mundo todo. Esse é o sonho que nós temos. Mas devemos aprender então as claves. Então devemos aprender as chaves. Que levaram a Paulo a ser exitoso. Que levaram a Paulo a ter êxito. Um primeiro elemento que quero assinalar. Um primeiro elemento que eu quero assinalar. É que Paulo havia tomado uma decisão personal. É que Paulo tomou uma decisão pessoal. No capítulo anterior que é o número 19. No capítulo anterior que é o número 19. No versículo 21. A escritura diz que passadas estas coisas. A escritura diz que cumpridas estas coisas. Paulo se propôs em espírito ir a Jerusalém. Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém. Aí temos que Paulo se fez um propósito personal. Aí vemos que Paulo fez um propósito pessoal. Tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. E esta era a de ir a Jerusalém. E esta foi a de ir até Jerusalém. Esta não seria uma visita ocasional. Esta não seria uma visita casual. Porque por vários anos. Porque por muitos anos. Paulo havia tenido o deseo. Paulo tinha o desejo. De compartilhar o Evangelho em Jerusalém. De compartilhar o Evangelho em Jerusalém. Ali já havia a igreja. Ali já havia a igreja. Em Jerusalém é onde nasceu a igreja. Em Jerusalém foi onde nasceu a igreja. Mas Paulo tinha um deseo pessoal. Mas Paulo tinha um desejo pessoal. De dar um aporte. De aportar. Para que seus irmãos judíos, como ele os chamava. Para que seus irmãos judeus, como ele os chamava. Pudessem ter uma clareza acerca do Evangelho. De maneira que ele toma a decisão de ir. De tal forma que ele toma a decisão de ir. E este é o elemento número um. E este é o elemento número um. E é que as coisas não sucedem por casualidade. E que as coisas não acontecem por acaso. Tampouco por coincidências da vida. E nem coincidências da vida. O que ocorre é porque alguma pessoa se propôs alcançá-lo. As coisas acontecem porque alguém se propôs com que algo ocorresse. Ninguém se transforma em médico da noite para o dia. Ninguém se transforma em médico da noite para o dia. Ninguém vira arquiteto de casualidade. Ninguém chega a ser um advogado por coincidência. As pessoas que são essas profissões. É porque houve um momento em suas vidas. Quando decidiram chegar a ser isso. Assim como Paulo decidiu no seu coração. Ir até Jerusalém. Estas pessoas em algum momento. Decidiram ir à universidade. Decidiram ir para a faculdade. Colocar a disciplina que é necessária para aprender. Dedicar tempo aos seus estudos. Investigar, comprar livros. Investigar, comprar livros. Até que finalmente se graduaram, se formaram. E então se transformaram nesse profissional. Mas esse se tornou o resultado de uma decisão. E de um esforço sustentado ao longo de anos. O mesmo acontece quando falamos de ganhar a outros para Jesus. Da mesma forma acontece quando falamos sobre o ganhar pessoas para Jesus. Nas células nas casas. Um dos seus elementos fundamentais. É o de poder alcançar outras pessoas para Jesus. Assim foi como se desenvolveu a igreja do Novo Testamento. Quando lemos o livro dos Hechos. Quando lemos o livro de Atos. As cartas do Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento. Encontramos que os primeiros cristãos não tiveram um local de reunião. Eles não tinham um lugar de encontro. Eles não tinham um prédio de culto. Eles se reuniam tão só em as casas. Eles se reuniam apenas nas casas. Mas esse foi um passo importante. Porque a casa era algo muito importante na sociedade. Na casa estava a família. Mas também estavam os escravos. Ali é onde se aprendia o ofício do pai. Onde se trabalhava. Onde os artesãos elaboravam seus produtos. Onde os artesãos elaboravam seus produtos. Onde as pessoas chegavam para comprá-los. E onde os artesãos vendiam seus produtos. Tudo isso acontecia dentro das casas. Então vejamos. Na casa estavam os relacionamentos familiares. Estavam os relacionamentos de trabalho. Do senhor da casa com seus escravos. O aprendizado dos ofícios. Ou seja, a escola. Aí é onde se realizava a atividade comercial. E também o trabalho. Tudo estava concentrado na casa. Para nós, hoje em dia. A casa é o lugar onde basicamente chegamos a dormir. Mas para estudar, devemos sair da casa. Para trabalhar, saímos de casa. Para as relacionamentos laborais, saímos de casa. Para vender, saímos de casa. Para comprar, saímos de casa. Tudo o temos fora de casa. Tudo está fora de casa. São diferentes pontos da cidade onde desenvolvemos as nossas vidas. Mas no século I, tudo estava concentrado dentro da casa. Portanto, quando a igreja se instala nas casas. Estava chegando ao coração da sociedade. E afetava todas as relações. E afetava todo tipo de relacionamentos. Familiares, laborais. Comerciais. Educativas. Tudo estava saturado pelo Evangelho. Foi isso que provocou. A rápida evangelização do mundo. Hoje, quando a igreja volta a ter as reuniões em casas. Aunque a casa tenha mudado. Está alcançando a família. Que é o núcleo da sociedade. E desta forma é como podemos afetar de uma maneira melhor. Portanto, as reuniões em casas. Têm como propósito. Têm como propósito. A evangelização. Alcançar outras pessoas para Jesus. Alcançar outras pessoas para Jesus. Mas isso não acontecerá apenas ao abrir uma reunião em casa. Porque tem reuniões em casa. Mas que nunca têm uma conversão. Mas que não têm nenhuma conversão. Porque os cristianos se reúnem tão só. Porque os cristãos se reúnem apenas. Para conviver. Para conviver em Deus. Para ter comunhão mútua. E a comunhão é excelente. E a comunhão é excelente. É muito importante. Mas não devemos descuidar o outro aspecto. O do evangelismo. Qual é a chave para ter conversões nas casas? De Paulo aprendemos que o primeiro passo. É tomar a decisão. De convertir-nos em cumpridores da grande comissão. Porque levar o evangelho para outras pessoas. É uma tarefa para todos os creyentes. É uma tarefa para todo cristão. É o que chamamos de grande comissão. Quando Jesus disse, ir por todo o mundo. E pregar o evangelho a toda criatura. Fazendo discípulos de todas as nações. Essa ordenança do Senhor. Essa ordem dele. Foi dada para todos os creyentes. Foi dada para todos os cristãos. Não foi apenas para os pregadores do evangelho. Ou para certos creyentes. Ou para certos cristãos. Sino que é para toda a igreja. Mas é para toda a igreja. O primeiro passo, então. O primeiro passo, então. É tomar a decisão. É tomar a decisão. De cumprir com esse mandato do Senhor. Tomar a decisão é importante. Tomar a decisão é importante. Porque, repito, as coisas não ocorrem por casualidade. E tuas coisas não acontecem por acaso. Pode ser que alguma vez. Pode ser que alguma vez. Por alguma coincidência. Por alguma coincidência. Terminas compartilhando o evangelho com alguém. Você acaba compartilhando o evangelho com alguém. Mas isso só vai acontecer muito de vez em quando. Mas quando nós tomamos a decisão. De compartilhar o evangelho. Não vamos depender de coincidências. Nós vamos criar os momentos. Para poder compartilhar o evangelho. Vamos propiciar as oportunidades. Para levar o evangelho. Então, cada um de nós devemos dizer. Você tomou uma decisão. De obedecer a Deus. De obedecer a Deus. De cumprir a grande comissão. Se não o has feito. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo que Paulo fez. Essa é a primeira coisa que Paulo fez. Em segundo lugar. Nós falamos que esse é um discurso de despedida de Paulo. Ele se está despedindo da igreja de Éfeso. Mas o que a igreja de Éfeso representava? Para Paulo era sua igreja favorita. Porque é lá onde ele desenvolveu a época de ouro do seu ministério. Foi o melhor momento para Paulo. Foi onde ele desenvolveu toda a sua teologia. Da maneira mais completa. Foi a partir de onde ele escreveu a maioria das suas cartas. Desde aí ele ensinou. De lá ele ensinou. Acerca da igreja. Sobre a igreja. Acerca da venida de Jesus. Sobre a vinda de Jesus. Acerca dos dons do Espírito Santo. Acerca da cena do Senhor. Sobre a ceia do Senhor. Acerca do bautismo cristiano. Sobre o batismo cristão. Acerca da justificação. Sobre a justificação. Acerca da santidade. Sobre a santidade. Quase tudo o que nós conhecemos sobre o Evangelho. Paulo escreveu desde Éfeso. Essa é uma igreja onde ele foi amado. Onde ele permaneceu a maior parte do seu tempo. Onde ele era respeitado. Onde ele era respeitado. Onde ele não teve que enfrentar nenhum tipo de conflito. Era o lugar ideal. Foi o lugar ideal. Para poder jubilar-se. Para poder se aposentar. Ou poder desenvolver os últimos anos. Do seu ministério. E sem embargo, é isso o que ele está deixando. Não obstante, é isso o que ele escolhe deixar. O que poderíamos chamar o logro de sua vida. O que poderíamos chamar do ápice da vida dele. Do maior conquista. Agora o está deixando. Ele está deixando de lado. Se o está encomendando a outras pessoas. Ele entrega para outras pessoas. E ele se vai. E ele vai embora. E se vai por quê? E ele vai embora por quê? Porque ele quer compartilhar o Evangelho em Jerusalém. Ele sabe que este é um viagem perigoso. Ele entende que esta é uma viagem que será perigosa. De fato, ele termina o seu discurso. Dizendo-lhe aos efésios. Que nunca mais volverão a ver o seu rosto. Que nunca mais eles voltarão a ver o rosto dele. E efetivamente assim foi. E efetivamente foi isso que aconteceu. Eles nunca mais viram a Paulo. Mas então por que Paulo está renunciando. Mas então por que Paulo renuncia. A tantos benefícios. Tanto benefício. Para ir a exponer sua vida. Para expor a vida dele. Era porque para ele era mais importante. Foi porque para ele era mais importante. O levar o Evangelho a quem precisava. Que desfrutar de seus éxitos. Do que desfrutar dos seus sucessos. De maneira que. O segundo aprendizado. De tal forma que o segundo aprendizado desse texto. É que devemos aprender a sair de nossa área de conforto. É que devemos aprender a sair da nossa zona de conforto. Llevar o Evangelho a outras pessoas. Levar o Evangelho a outras pessoas. Requer investir tempo. Requer investir tempo. Tempo em fazer relaciones. Tempo para criar relacionamentos. Amistades com outras pessoas. Amizades com outras pessoas. Personas que não conhecem a Jesus. Ao igual que os fariseus criticavam a Jesus. Da mesma forma que os fariseus criticavam a Jesus. Chamando-lhe amigo de pecadores. Chamando-lhe amigo de pecadores. Nós também devemos fazer. Amigos entre os pecadores. Amizades no meio dos pecadores. Que seja um privilégio para nós. Que seja um privilégio para nós. Que nos chamem amigos de pecadores. Que nos chamem amigos de pecadores. E isso significa que devemos ser amigos. De pessoas desordenadas. De pessoas bagunçadas. De pessoas que vivem em imoralidade. De pessoas que vivem debaixo de imoralidade. Personas atrapadas por vícios. Pessoas presas em vícios. Personas que têm costumbres malas. Pessoas que têm costumes ruins. É dizer, a classe de pessoas com quem não queremos relacionar. Ou seja, o tipo de pessoas com as quais nós não queremos ser relacionamentos. É de quem devemos ser amigos. Mas são essas pessoas com as quais devemos ser amigos. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. E dentro da igreja. Todos somos luz. Todos somos luz. Estando aqui, todos estamos iluminando. E a luz não precisa de mais luz. E a luz não precisa de mais luz. Porque ela já a possui. Mas nós temos uma tendência ruim. De relacionar-nos só com cristãos. De nos relacionarmos apenas com quem é cristão. Queremos que os amigos de nossos filhos. Queremos que os amigos dos nossos filhos. Todos sejam cristãos. Todos sejam crentes. Queremos que a nossos cumpri-anhos só venham cristãos. Queremos que nas nossas festas de aniversário apenas venham cristãos. Todas nossas relações são com cristãos. Todos os nossos relacionamentos são com cristãos. Mas sabe quando nós tomamos a decisão de alcançar a outros para Jesus. Salimos da zona de conforto. Temos que sair da zona de conforto. E devemos aprender. E devemos aprender. A relacionar-nos com católicos. A ter relacionamentos com católicos. Com pessoas que praticam o espiritismo. Isso pode nos resultar um pouco chocante. Isso talvez possa nos soar chocante. Ou podemos nos sentir desconfortáveis. Mas foi isso que Paulo fez. Abandonou onde ele se sentia confortável. Para ir ao lugar de ameaças. Isso é o que marca a diferença. Ninguém que permaneceu na sua zona de conforto. Alcançou algo importante para a obra de Deus. Sempre devemos renunciar a algo. Em pós de obedecer ao Senhor. Para obedecer ao Senhor. Igual que Jesus abandonou a sua Padre. Da mesma forma que Jesus abandonou o Pai. Abandonou a glória. Abandonou a glória. Deixou a forma de Deus. E se fez homem para nos salvar. É um exemplo também. Para que nós abandonemos a nossa zona de conforto. E nos tomemos a molestia. E nos demos a... Entremos nesse lugar incômodo. De nos fazermos amigos de pecadores. Para poder levar a luz do Evangelho. Uma terceira ensino. Um terceiro ensino. É a que encontramos no versículo 22. É a que encontramos no versículo 22. Quando Pablo diz, agora ligado eu em espírito. E agora que eis que ligado eu pelo Espírito. Note as palavras que usa o apóstolo. Por favor perceba as palavras que o apóstolo usa. Habla de ligado em espírito. Fala de ligado pelo Espírito. A menção que Paulo faz de espírito. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não pode ser ligado. Porque o Espírito Santo não pode ser ligado. Ele está falando do Espírito humano. De sua vida interior. De sua vontade. De sua vontade própria. E diz que ele estava ligado pelo Espírito. Uma pessoa ligada é alguém que foi amarrada. Ela não tem liberdade. Não pode se mover. Está sujeito por essas ligaduras. E o que era o que ligava o Espírito de Paulo? O Espírito de Paulo estava ligado ao quê? Era o seu anseio de levar o Evangelho até Jerusalém. Compartilhar as boas novas. Com aqueles que não a conheciam. Isso é o que possuía a Paulo. O controlava. Se havia convertido em uma obsessão. Se havia transformado como em uma obsessão para ele. Era o que apaixonava a Paulo. Era o que apaixonava a Paulo. O que ele anhelava mais que nada. O que ele mais desejava mais do que tudo. Poderíamos dizer que ele não era um homem livre. Poderíamos dizer que ele não era um homem livre. A paixão por os perdidos. A paixão que ele tinha pelos perdidos. Controlava a vida dele. Controlava a vida dele. Dirigia a vida dele. Ele tomava decisões. Sobre a base de sua paixão. A partir da sua paixão. Todos aqueles que já fizeram algo importante. Foi porque eram pessoas apasionadas. Foi porque foram pessoas cheias de paixão. Já sejam novos récordes no esporte. Foram descobrimentos científicos. Sejam descobertas científicas. Logros tecnológicos. Alcances tecnológicos. Chegar até a lua. Tudo foi resultado de pessoas apasionadas. Tudo foi resultado de pessoas cheias de paixão. Significa então que a paixão. Juega um papel importante. Desempenha um papel importante. Para poder fazer a obra de Deus. Os apasionados são os que ganham a outros para Jesus. As pessoas apasionadas são as que ganham a outros para Jesus. E esta paixão. E esta paixão. É a que os anima a decidir. É a que os anima a tomar a decisão. A deixar sua zona de conforto. De deixar a sua zona de conforto de lado. A enfrentar as dificuldades. A assumir retos. A assumir os desafios. Com tal de alcançar os perdidos. Devemos ser pessoas apasionadas. Devemos ser pessoas cheias de paixão. Como há apasionados por outras causas. Como existem pessoas cheias de paixão por outras causas. Não há melhor causa que a de Jesus. Não existe melhor causa do que a de Jesus. Não sei se você tem ouvido falar de Malala. Não sei se você já ouviu falar de Malala. Malala é uma jovem paquistaní. A Malala é uma jovem paquistaní. Ela nasceu em uma zona controlada pelos talibãs. Ela nasceu em uma zona, em uma região controlada pelos talibãs. E os talibãs proíbem que as meninas estudem. E os talibãs proíbem que as meninas estudem. Mas quando ainda criança, Malala. Contra as proibições da religião. Diante de todas as proibições da religião. Ela quis estudar. Sua paixão era aprender. A paixão dela era aprender. Ir para a escola. Ela aprendeu a ler e a escrever. E ela aprendeu a ler e a escrever. Mas ela sentia que tinha que fazer algo mais. Mas ela sentia que tinha que fazer algo mais. Pelas outras meninas. Mas ela era apenas uma criança. Mas ela tinha uma ferramenta. E é que ela conseguia escrever. Então ela começou a escrever blogs. E ela tem a ideia. De que seus blogs tinham que ser leídos. De que os blogs dela deveriam ser... As postagens dela precisavam ser lidos. Os faz chegar à BBC de Londres. Então ela fez chegar até a BBC de Londres. E quando eles se dão conta que era uma mulher. E quando eles se dão conta de que era uma mulher. Em Londres não sabiam que era uma menina. Em Londres eles não sabiam que ela era uma menina escrevendo. Só sabiam que era uma mulher. Só sabiam que era uma mulher. Porque Malala usava um pseudônimo para escrever. Malala usava um pseudônimo para sua escrita de artigos. E era uma mulher que contava suas experiências. E era uma mulher contando suas experiências. Entre os talibãs. No meio dos talibãs. As dificuldades que as mulheres... As dificuldades... Teniam bajo o talibã. As mulheres sofriam debaixo dos talibãs. As proibições de estudo. Então o pessoal da BBC amou a escrita dela. E começaram a publicar seus blogs. Mas de alguma maneira... E de certa forma... Aunque Malala usava um pseudônimo... De alguma forma... Por muito que ela usasse um pseudônimo... Os talibãs sabiam que era ela. Os talibãs sabiam que era ela. A identificaram. E quando Malala tinha 15 anos de idade... E quando Malala tinha apenas 15 anos de idade... Ela ia em um autobús para a escola. Ela estava em um ônibus indo para a escola. Quando um talibã se acercou a ela... Quando um talibã... Chegou até ela por trás... Sacou sua arma e lhe disparou na cabeça. Pegou a arma dele e disparou na cabeça dela. Quase a mata. Quase a mata. Mas de maneira providencial. Mas de maneira que foi a providência divina. Malala sobreviviu. Malala sobrevive. E se recuperou do seu disparo na cabeça. E ela se recuperou do disparo na sua cabeça. E isso não a deteve. Porque ela estava apasionada. Porque ela tinha a paixão. Para que todas as meninas pudessem aprender. Uma paixão para que todas as meninas pudessem aprender. Que tivessem a oportunidade de ir à escola. Então cobra ainda mais força. Então ela toma ainda mais força. E cria o que chamou a Fundação Malala. E ela cria o que foi chamado de Fundação Malala. Aos 15 anos de idade. Aos 17 anos de idade. Com 17 anos de idade. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Se convirtiu em a pessoa mais jovem da história. Em ganhar um Prêmio Nobel. Se transformou na pessoa mais jovem da história. Em ganhar um Prêmio Nobel. Aos 17 anos de idade. Isso foi no ano 2014. Agora Malala tem 27 anos de idade. Hoje Malala tem 27 anos de idade. E ela continua lutando. Em contra da violência contra as meninas e mulheres. E através da Fundação dela. Trabaja em todo o mundo. Ela trabalha no mundo inteiro. Abrindo escolas. Abrindo escolas. Para que as meninas tenham oportunidades de aprendizado. Isso logra um coração apaixonado. É isso que alcança um coração apaixonado. Era uma menina. Era uma menina. Mas uma menina pode fazer a diferença. Quando se tem a paixão correta. Isso é o que Paulo tinha. E é isso que Paulo tinha. A isso se refere quando diz. E é isso que ele se refere quando diz. Que ele estava ligado em seu Espírito. Que ele estava ligado pelo Espírito. Nós precisamos estar apaixonados. Nós precisamos estar apaixonados. Para alcançar os perdidos. Deus pode usá-te de maneiras maravilhosas. Deus pode te usar de formas maravilhosas. Ninguém pode dizer de antemano o que acontecerá contigo. Ninguém pode dizer antes do tempo o que acontecerá contigo. Como ninguém podia predecir. Da mesma forma que ninguém podia dizer. O que iria ocorrer com esta menina no Paquistão. O que aconteceria com esta menina no Paquistão. Um dos países mais pobres do mundo. Um dos países mais pobres do mundo. Nas condições de maior oposição. Deus pode fazer também contigo grandes coisas. Deus pode também fazer com você grandes coisas. Por isso devemos, como Paulo. E é por isso que devemos, assim como Paulo. Estar apaixonados. Estar apaixonados. Por levar as boas novas. Para levar as boas novas. A los necesitados. Aqueles que o precisam. Em quarto lugar. Em quarto lugar. O versículo 23. O versículo 23. Paulo diz que ele não sabia o que ele esperava em Jerusalém. Paulo diz que ele não sabia o que ele esperava em Jerusalém. Excepto que o Espírito Santo. A não ser que o Espírito Santo o revela. Por todas as cidades. Por todas as cidades. Ele diz que ele esperava em prisões e tribulações. Não era nada bom aquilo que ele esperava em Jerusalém. Mas Paulo estava decidido em ir até Jerusalém. Mesmo quando o Espírito lhe avisa, lhe diz. Que lhe esperava em tribulações. Lhe esperava em cárceles. De que haverão prisões. E eu acredito que todos nós o que menos queremos. É ir para a prisão. É o lugar por onde ninguém quer passar por lá. E é o que o Espírito Santo lhe dizia a Paulo. E é o que o Espírito Santo avisou Paulo que viria. O Espírito Santo. Não era uma observação de alguém. Não era uma advertência de um humano. Era Deus, o Espírito Santo. O próprio Deus, o Espírito Santo. O que ele dizia é o que ele esperava. Estava lhe avisando o que ele esperaria. E sem embargo, Paulo vai em seu caminho. E não obstante, Paulo continua no seu trajeto, no seu caminho. Por que ele faz isso? Porque ele está apasionado. Porque ele está apaixonado. E quando uma pessoa está apaixonada. E quando alguém está apaixonado. Não pensa já tanto em si mesmo. Ele não pensa mais apenas em si. Não pensa em obter benefícios. Não pensa se haverão benefícios. Talvez não haverá nenhum benefício. Talvez não haverá nenhum benefício. Pelo contrário, talvez sofremos muitas perdas. Mas a paixão de alcançar os perdidos. Mas a paixão de alcançar os perdidos. O levava a continuar adiante. Quando nós estamos apaixonados por Jesus. Talvez não vamos ganhar nada. Talvez nós não ganhemos nada. Talvez não teremos nenhuma vitória. Ou ganharemos algo. Pode ser que as pessoas nem sequer não o agradeçam. Talvez as pessoas nem sequer agradeçam. Mas se o que anhelamos é obedecer a Deus. Cumprir a grande comissão. Então seguiremos adiante. Apesar de que venham tribulações. Porque compartilhar o evangelho a outras pessoas. Às vezes conlleva rechazo. Algumas vezes nos podem insultar. Se podem dar situações incômodas. Haverão situações desconfortáveis. Mas no meio de tudo isso. Também estão aqueles a quem Deus toca. Que virão à conversão. Que alcançarão a fé. E por cumprir esse anseio. Você então está disposto a enfrentar as dificuldades que virem. Disposto a renunciar a certas coisas. Porque assim é como alcançaremos o fim. De levar a luz àqueles que precisam. Esta foi outra das chaves de Paulo. Estar disposto a pagar o preço. Em quinto lugar. E em quinto lugar. No versículo 24. Encontramos outra das chaves. E é que Paulo diz. De nenhuma coisa eu faço caso. E que Paulo diz. E eu não faço caso de nada. Ni estimo preciosa a minha vida para mim mesmo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Veja as palavras de Paulo. O que ele está dizendo. O que ele diz. Não considero a minha vida preciosa. Eu não considero a minha vida como preciosa. E nós fomos ensinados. Mas nós fomos ensinados. Que o mais valioso que temos é a vida. O mais valioso que nós temos na vida. E eu também acredito nisso. Que a vida é o regalo mais grande que Deus nos deu. A vida é o maior presente que Deus nos deu. Que a vida de toda pessoa é preciosa. Que a vida de toda pessoa é preciosa sim. Mas Paulo diz que ele não considera a sua vida preciosa. Mas Paulo diz que ele não considera a sua própria vida como preciosa. E não porque a vida de Paulo fosse inútil. Paulo era uma pessoa muito importante. Paulo é o arquiteto do cristianismo. Ele é um homem modelo. Ele é um homem modelo. Nós falamos no início. Mas então por que ele não considerava a sua vida preciosa. Porque para ele havia algo mais precioso. Porque para ele havia algo ainda mais precioso. E o que era isso mais precioso. Diz que acabe minha carreira com gozo. Diz contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus. E o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para dar testemunho da graça de Deus. Para dar testemunho da graça de Deus. Mais preciosa que sua vida. Mais preciosa que sua própria vida. Era sua meta de terminar a carreira. Era sua meta de terminar a corrida, a carreira. E essa carreira ele diz que era o dar testemunho do Evangelho. Compartir as boas novas. Compartilhar as boas novas. E fazer isso em Jerusalém. Quando nós temos isso como o ideal mais alto. Quando nós temos isso como o nosso ideal maior. Quando isso se torna o motivo da nossa vida. É então onde nós conseguimos ter logros. Quando conseguimos alcançar coisas. Quando outras pessoas vêm para Jesus. Existe alguém por quem você sacrificaria sua vida? Provavelmente você diria eu faria isso pela minha família. Estamos dispostos a sacrificar pela família. Então significa que mais preciosa que a vida. Consideramos a nossa família. A nossos filhos. Nesse lugar. Ao nosso lar. Para Paulo o mais precioso. Para Paulo o mais precioso. Era a bendição de completar a sua carreira. Era a bênção de poder completar a sua carreira. De levar o Evangelho a quem o necessitava. De levar o Evangelho a aqueles que precisavam. Não quero dizer que a família não seja importante. Eu não estou dizendo que a família não seja importante. Ou que a família não tenha valor. Ou que a família não tenha valor. O que estou dizendo é que. O que digo é. O anseio de cumprir a grande comissão. Que o anseio de cumprir a grande comissão. Deve ser precioso também para nós. No caso de Paulo. Era mais precioso que sua própria vida. Por isso podemos entender. Por isso podemos entender. Por que não o detenia a ameaça de cárcel. Por que as ameaças de prisões não o detiam. Por que não o detenia a tribulação. Por que a possibilidade de tribulações não o detiam. Por que a razão da vida dele. Era levar as boas novas do Evangelho. Estes elementos. Estes elementos. São os que fizeram de Paulo o que ele foi. Nós devemos perguntar. Então devemos nos perguntar. Podemos estes elementos tomá-los para a nossa vida. Será que eu posso pegar estes elementos para a minha vida. E dessa maneira convertirnos. E dessa forma transformar-nos. Em evangelizadores. Em evangelizadores. Em que as nossas casas sejam um lugar de salvação. Em que as nossas casas se transformem em lugares de salvação. Que quando levamos convidados para a célula. E quando levamos convidados para a célula. Estamos exercendo a nossa maior paixão. Como eu disse. Tudo começa com uma decisão. E essa manhã podemos tomar uma decisão. A decisão de obedecer a Deus. De cumprir com a grande comissão. Vamos a cerrar nossos olhos. Então fechemos os nossos olhos agora. E vamos a inclinar nosso rostro também. Inclinemos as nossas cabeças também. Este é um momento muito importante de reflexão. E para dirigir esta reflexão. E para liderar esse momento de reflexão. Eu vou pedir ao pastor Michel. Que nos guie. Você de fato tomou a decisão de ganhar pessoas para Jesus. Isso é algo intencional na sua vida. Que te faz sair da zona de conforto. Que faz parte do teu dia a dia. Que nota você daria para você? Ouvimos aqui no final o que é importante para nós. Nós nos dedicamos para aquilo que entendemos que é importante. É importante para você, de verdade, ganhar pessoas para Jesus. Isso acontece ocasionalmente. Por fim. Se pudéssemos avaliar. Quero que você abra os seus olhos agora. O nível de paixão. Por ganhar pessoas para Cristo. Quanto que isso mexe com você. Sabe. Eu creio que Deus trouxe o pastor. Pega lá de Salvador. Para pegar o dimmer, sabe. E aumentar a nossa paixão. Eu creio. Que eu posso fazer com mais paixão. A obra do Senhor do que eu tenho feito. Eu creio. Que eu posso ser mais intencional. Nessa madrugada. Alguns vizinhos. Acordaram cedo. Eu acho que. Eu não sei o que aconteceu. Mas estava um barulho aí. Eu acordei de madrugada. E eu não reclamei. Eu comecei a orar. Senhor. Essa casa precisa da tua graça. E Deus me incomodou. Eu não estou sendo intencional. Quando que eu chamei aquele meu vizinho para tomar café. Quando que eu falei. Posso te ensinar a Bíblia. Eu não fiz isso. Queridos. Se não te tomarmos a decisão de ganhar pessoas para Jesus. A vida vai passar. E você não vai levar ninguém com você. A vida com Jesus é importante para você. A presença de Deus transformou a tua história. Eu queria que nós fôssemos uma igreja apaixonada. Por ver pessoas sendo salvas. E que Deus usasse eu e você. Todos nós. Hoje eu queria orar por você. Orar por todos aqueles que entendem. Que essa é uma visão de Deus para a sua vida. Querem tomar uma decisão. E querem ser apaixonados por ela. Eu quero orar por pessoas que querem aumentar o dímero. Deus eu quero mais paixão. Eu quero ser mais intencional. Eu quero levar pessoas para Jesus. Se Deus falou contigo hoje. Eu queria orar por você. Eu vou orar para que o Espírito Santo seja derramado na tua vida. E Ele te provoque. Nesse sentido. E eu creio. Nos próximos dias. Você vai ganhar pessoas para Jesus. Nessa semana Deus vai usar a tua vida. Nessa semana. Hoje aqui no momento de oração. Deus vai te mostrar alguém. Que de forma intencional. Você vai atrás dessa pessoa. Para apresentar o Evangelho para ela. E Deus vai nos usar poderosamente. Amém. Se você quer. Hoje pedir Deus. Eu quero aumentar aqui o nível de paixão. De compromisso. De intencionalidade. Sai do teu lugar. Vem para cá agora. Não importa se você já é velho de igreja ou não. Se é pastor. Se é novo. Vem para cá. Eu quero orar por você. Pedindo uma bênção. Uma graça. Uma unção especial. Sobre a sua vida. Para levar aqueles que estão perto para Jesus. Venha. 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 Não se envergonhe. Vem para cá. Quero orar por você. Se você puser em prática. O que a gente ouviu hoje. Deus vai te usar poderosamente na vida de pessoas. Venha. 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 Tem mais gente. Tem mais gente. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Seja intencional. Nisso. Pode levantar o banco aí. Se quiser ficar de pé. Para as pessoas passarem. E nós vamos clamar a bênção de Deus. Vamos pedir que o Senhor nos visite. Que o Senhor nos derrame graça. Que o Senhor derrame favor. Sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Venha. 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 Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero orar aqui. As pessoas estão chegando. Vários irmãos. Isso. Quero orar. Pai querido. Eu quero te agradecer. Que as pessoas estão se levantando. Deus. E vindo aqui a frente. Pedindo a Tua graça. Pai. Eu quero pedir Deus. Em nome de Jesus. Que fiquemos incomodados. Porque não ganhamos. Pessoas que convivemos há tanto tempo para Jesus. Não apresentamos o Evangelho para elas. Pai. Que possamos sim Deus. Orar com lágrimas nos olhos. Para que o Senhor nos use. Para que o Evangelho possa chegar e transformar a vida de aqueles que não te conhecem. Por isso eu quero clamar. Hoje. Na autoridade do Teu nome. Derrama a glória a Deus. Derrama a força. Derrama a unção do alto. Que os meus irmãos sejam autorizados por Ti. Quando pregarem o Evangelho. Quando marcarem o chá lá com o amigo. Quando levarem alguém para almoçar. Que o Senhor. Lhes dê discernimento. Lhes dê palavra de sabedoria. Que o Senhor revele coisas aos Teus filhos. E que eles possam ver. Um movimento de salvação acontecendo. Através das Suas vidas. Derrama o Teu poder. Derrama a Tua graça. Que a cidade de Curitiba seja lavada pelo sangue de Curitiba. De Jesus Pai. Que o nosso condomínio seja lavado pelo sangue de Jesus. Que os nossos familiares. Aqueles que amamos. Sejam lavados pelo sangue do Cordeiro. E que o Senhor nos leve nesta direção. Nos usa Pai. Para o louvor da Tua glória. Faz assim. Que possamos simplesmente responder ao Teu chamado. E que os Teus sinais nos acompanhem. Quero pedir enquanto os meus irmãos pregam o Evangelho. Quando eles são intencionais. Que os sinais de Deus os acompanhem. Que nesta semana. O Senhor os use para o louvor da Tua glória. Que nesta semana eles possam pregar o Evangelho. Que nesta semana algo novo do Senhor se manifeste. Através da vida dos meus irmãos. Faz assim Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Bem forte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto